Confira nesse vídeo todas as novelas que o ator José Maia fez até hoje. Seu nome completo é José Maia Drummond Araújo. Ele nasceu em Minas Gerais no dia 3 de outubro de 1949. Atualmente ele tem 73 anos. O ator tem uma única filha, que também é atriz, Júlia Fajardo. Fruto do seu casamento de mais de 45 anos com a também atriz Vera Fajardo. Atualmente Maia vive com a mulher Vera Fajardo e com seu neto Antônio de 3 aninhos. Em uma casa em Itaipava na região serrana do Rio. Iniciou sua carreira artística em 1963 no teatro. E em 1975 no cinema em A Mulher do Desenho. Na televisão sua estreia ocorreu dois anos mais tarde no programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. No entanto sua primeira consagração foi em 1984 na minissérie Bandidos da Falange. No qual interpretou Jorge Fernando. Papel que ele garantiu o prêmio de melhor revelação masculina no ano. Sua primeira participação em novela foi em Chega Mais como um repórter. Depois participou da novela Guerra dos Sexos e outras. E agora vamos poder conferir todas. Se você também curte o trabalho desse ator deixa seu like e deixe nos comentários qual foi a novela em que ele fez o melhor personagem. Em 1980 na novela Chega Mais fez o personagem de um repórter. E em 1983 na novela Guerra dos Sexos fez o personagem de Ulisses. Em 1984 na novela Partido Alto fez o Cláudio Nur. Em 1985 na novela A Gata Comeu fez o personagem de Edson. Em 1986 na novela Hipertensão fez o Raul Galvão. Em 1986 também na novela Selva de Pedra ele fez o Caio Vilhé. Em 1988 ele fez a minissérie O Pagador de Promessa como Zé do Burro. Em 1988 na novela Fera Ferida ele fez o personagem de Fernando Flores. E em 1989 no grande sucesso da novela Tieta ele fez o personagem de Osná. Em 1990 na novela Meu Bem Meu Mal ele fez o personagem de Ricardo Miranda. E em 1992 na novela De Corpo e Alma ele fez o Caio. Em 1994 na novela Pátria Minha ele fez o personagem de Pedro Fonseca. Em 1995 na novela História de Amor ele fez o personagem de Carlos Alberto. Em 1997 na novela Indomada ele fez Teobaldo Faru. Em 1998 na novela Meu Bem Querer ele fez o personagem de Martinho Amoel. E no ano 2000 na novela Laços de Família ele fez o Pedro Marcones. Em 2001 na novela Presença de Anitta ele fez o personagem de Fernando Reis. E em 2002 na novela Esperança ele fez o Martinho Riso. Em 2003 na novela Mulheres Apaixonada ele fez o papel de Doutor César. E em 2004 na novela Senhora do Destino ele fez o personagem de Diceu de Cá. Em 2006 na novela Páginas da Vida ele fez o Gregor. O Greg. Em 2008 na novela Favorita ele fez o personagem de Augusto César. E na novela 2009 Viver a Vida ele fez o personagem Marcos Ribeiro. Em 2011 na novela Fina Estampa ele fez o Pereirinho. E em 2013 na novela Saramandaia ele fez o personagem de Zico Rosário. E em 2014 na novela Império ele fez o Cláudio Bougaré. E em 2016 ele fez a Lei do Amor no personagem de Tião. Por enquanto sua última novela. E aí pessoal gostaram de relembrar as novelas que o ator José Maia fez? Então assista os vídeos que estão sendo indicados no final deste vídeo. para que você assista também de outros atores e atrizes. Todas as novelas que fizeram até hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho